Agora a pergunta é séria, você que tá aqui no chat, você vai mandar agora, aproveitar que tem fã de Jalô, qual fazenda for melhor, fazenda 12 ou fazenda 15? É dois contra um, eu só tenho vocês. Não, mas é que a sua galera tá aqui. Não, mas eu tenho três. Mas a sua galera tá em peso. E a sua é mais recente. A sua é mais recente, quando é mais recente. Não, mas você não entende? A nossa tinha nem quatro sinais de publicação, era um. Por exemplo, sina de vocês, a Josô, por exemplo, dividia com cavalo e com vaca. Se a Josô sai, não ia ser um choque? Ia. Se ela sai, é igual na nossa, tipo assim, foi um choque e muita coisa que aconteceu no nosso. Muita, tipo, eu nunca imaginava que o Lucas ia pedir pra sair. Mas vocês tinham uma clareza que a Raquel era tão favorita lá dentro? Não, amigo. Sabe por quê? Porque eu não conhecia a vida da Raquel. Não conhecia a vida da Raquel e eu conhecia ela lá dentro pelo que as pessoas falavam. Então, tipo assim, eu lembrava dela vagamente da TV, porque eu não assisto muito o jornal, então não vou mentir. Tipo assim, eu lembrava de algumas pessoas, igual uma pessoa que eu achei que eu nunca ia ter amizade e sair namorando, foi o Lucas. Eu falei na igreja, falei se eu acho que é a primeira pessoa que eu vou brigar. Já tem um motivo, que ele já é cancelado mesmo. A gente entra pensando isso, eu não vou mentir. Aí eu pensei, e aí chegou lá, eu cheguei disposta a conhecer todo mundo, não fiquei prestando atenção no que os conselhos que as pessoas tinham me dado. Era tipo assim, não anda com tal pessoa porque ela é cancelada, não anda com isso. Ó, fica mais perto de tal pessoa que saiu na lista que ele vai ter, essa pessoa é bem querida do que fora. Não, no confinamento eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou dar chances pra todo mundo, vou tratar todo mundo igual. E foi o que deu certo. Quando você ouve muita assessoria e os seus amigos, você só se ferra no jogo. Um pouco você tem que ouvir um pouco o seu coração e dar a oportunidade das pessoas. Eu também, porque a galera não tinha botado uma rota de álcool na boca. E tatuar. Não ia se divertir, não ia ser... Não ia ter. Era isso. Já tem chat polêmico, ó. Tevin Chiaia mandou selfie, avisa a Jaqueline que a Raquel não era favorita, o favorito sempre foi o Lucas. Só olhar as porcentagens da roça Lucas e a Raquel. Mas isso a galera só soube depois, mas que a internet falava que a Raquel era a favorita, falava. Pode ser que as porcentagens tenham mostrado no final, mas pras pessoas que estavam na internet, todo mundo comentava da Raquel, realmente. Eu lembro muito dos dois. É, depois lá no final que mostrou a porcentagem. Aí a pessoa falou, gente, nossa, o Lucas era mais forte. Tanto é que muitas vezes as pessoas se enganam por conta disso. Falar, aí tal pessoa é forte, talvez na internet a pessoa seja forte, mas na hora da votação, porque tem fã que fica na internet lacrando e não vota. Mas isso que é o legal, que começou na Grande Conquista, vai ter de novo esse ano e vai ter de novo na Fazenda, que na sua teve. Que é não mostrar a porcentagem. Porque é isso, eu lembro que a Raquel era um negócio assim... É isso, estrompo, ganhou muito seguidor da Raquel. O pessoal falou que ela ganhou um milhão, não foi? Foi, mas tipo talvez o Rico, que o Rico a gente já era... Acho que a Raquel foi mais ainda. Ah, desculpa, eu sei que não é a melhor comparação, mas assim, a Raquel é tipo o que foi a Nádia na 10, a gente se expulsa. Era um negócio que assim, não tinha pra outra pessoa. Só que é isso, de votar, acho que a galera do Lucas era um pouco mais engajada, tanto por causa das porcentagens. Então é até uma coisa legal pra ficar atento nessa temporada. É isso que eu falo. Não é só a textão. Agora no BBB, por exemplo, eu tava a Alane e a Isa, né? E eu sou do Norte. Eu falei bem assim, gente, eu não vou votar nem na Alane nem na Isa. E ainda mais que as duas torcidas tão brigando entre elas. Eu sou uma pessoa do Norte, eu gostei das duas, sigo as duas, gosto das duas e eu não vou puxar. Quem das duas for escolhida pra ficar concorrendo nos três, aí eu vou colocar a minha cara a jogo e vou falar, ó... Na Alane e na Isa, todo mundo achava nas porcentagens que quem ia sair era a Isa. E quem ficou foi a Isa. Muita gente vai pelas porcentagens e não vota. E muita gente fica igual lacrando no Twitter, às vezes na internet digitando ali, mas não vota. Sabia? Eu já captei, muita gente só fica lá e não vota. E pra vocês, você foi a primeira participante do Acre? Na Fazenda. Não, foi a segunda. Teve o Bimby e aí você... É, mas de mulher foi você. De mulher foi a primeira. E aí, tipo, o Norte tá na sequência boa, né? Foi você, foi você, aí foi a Alane e a Isa. Uma ficou em terceira ou segunda? Terceira. Terceira. Cara, a recepção dela apareceu a volta dos jogos vorazes. Eu, tipo assim, muita gente criticou o jogo da Isa porque a Isa foi pra final, que ela não teve muitos impasses. Eu me apaixonei pela Isa pela história de vida dela aqui fora, nem foi tanto pelo jogo. Ela mostrou que era uma pessoa que tinha caráter e tudo tal, então gostei disso nela. Só que ela ter mostrado a história de Parintins, pra mim, ela me ganhou como nortista porque realmente precisava mostrar isso num programa que traz tanta audiência, que é o reality show. E ela conseguiu unir os dois bois, né? É, um deles. Tipo assim, pra mim, ela me ganhou naquilo, entendeu? Eu falei, caramba, ela me conquistou. É a mesma coisa de você ser do Nordeste e levar igual a Juliette foi. Não tem, não tinha pra ninguém. Por isso que eu fiquei com o Norte ali até o final. Muito bem, muito bem. Nós vamos mandando esse superchat. A Lani mandou aqui. Lani, não é nem a Lani. Raíssa está linda. O que rolou? Quanto tempo saudades. Obrigada. Linda Raíssa, uma princesa, mandou o Franklin Borges. Hashtag Team Patroa. Ah, a patroa que tá na... É a Rainha das Lives, né? É a Rainha das Lives que a gente descobriu que talvez seja uma farsa, né? Que a gente não viu nenhuma... A gente não achou, mas vamos continuar procurando. Gostaria. Agora, só pra gente, antes de chegar na treta atual, teve a divisão das casas que já deu faísca. E aí tem uma estratégia que eu quero saber a opinião de Jaque e de Raíssa, porque elas conhecem os envolvidos. Vamos ver a primeira divisão das casas, o que rolou. Do Danilo. Danilo perdeu o prêmio de 5 reais. E vou dar pra Edilaine. Edilaine, você acabou de ganhar o prêmio que era do Danilo. Pode falar, Danilo. Eu só esperava uma justificativa. Do nada, não fala nenhuma justificativa, nenhum porquê que tá saindo pra outra pessoa, o que foi tirado de mim. Mas não tem como eu falar justificativa na primeira prova. Não, lógico que tem. Eu não tenho afinidade com quase ninguém aqui, então assim, como é que eu vou falar? Eu tô tirando o Danilo porque ele isso ou aquilo, não tem. Ué, só que quando você escolhe para ou ímpar, você justifica. Nem sempre. Escolhe? A minha justificativa... É, eu escolhi você e resolvi dar pra ela. Ué, só escolheu. Amor, para de chorar, é um jogo. Do Danilo. Danilo perdeu o prêmio de 5 mil reais. E vou dar pra Edilaine. Edilaine, você acabou de ganhar o prêmio que era do Danilo. Pode falar, Danilo. Eu só esperava uma justificativa. Do nada, não fala nenhuma justificativa, nenhum porquê que tá saindo pra outra pessoa, o que foi tirado de mim. Mas não tem como eu falar justificativa na primeira prova. Não, lógico que tem. Eu não tenho afinidade com quase ninguém aqui. Então assim, como é que eu vou falar? Eu tô tirando o Danilo porque ele isso ou aquilo, não tem. Ué, só que quando você escolhe para ou ímpar, você justifica. Nem sempre. Escolhe? A minha justificativa... É, eu escolhi você e resolvi dar pra ela. Ué, só escolheu. Amor, para de chorar, é um jogo. Acho que nem ela teve critério suficiente pra poder me colocar aqui. Se é pra poder passar bem, como tá todo mundo falando, então vamos pra dentro. Mas da próxima, escolhe melhor, se posicione, porque o jogo é pra isso, tá bom? Tá certíssimo. Não fica pesquisando. Ah, quem quer ir? Sabe, isso aqui é uma oportunidade muito boa pra você. De verdade. Que nem eu estar no seu lugar. Pediu justificativa pro Paroímpa, você acha que é VT ou realmente ficou pistola? Ah, eu acho que tem as duas coisas. Eu ficaria chateada. De ter sido escolhida. Ficaria. Mas então, entendo porque assim, é normal, mas ao mesmo tempo você, pô, é a primeira dinâmica. Vai ser mesmo sem critério assim? Sim, com certeza. Mas por que ela vai me escolher? Tem 100 pessoas que vão me escolher. Tipo, você tem que escolher mesmo. Pode mandar 100, cara. E a Haddad já começou se lascando. É, e a gente tá amando, né? Você gosta de ver ele se lascando também? Só pra eu não me sentir tão mal. É, porque ele pega a A e a gente fica se divertindo, porque é muito engraçado quando ele fica bravo, né? Pistola. É muito engraçado. Mas assim, percebo já o clube em crescimento do Haddad aqui no Twitter bastante. Ele tá bem querido. Tá bem querido ele.